Anteriormente em Mighty Morphin Power Rangers, depois de escapar do controle mental de Rita Repulsa, Tommy Oliver se junta aos Power Rangers para combater a investida de ataques malignos que assolam a Lameda dos Anjos. O que os Power Rangers não esperavam era a chegada de um inimigo poderoso de outro universo, Lord Dracon. O vilão assassina Tommy Oliver e inicia uma investida contra todas as gerações de Power Rangers do passado, presente e futuro. Em uma batalha sem precedentes. O que ele não contava era que com a ajuda de Kimberly do universo dos Sem Moedas, Tommy retornaria para por um fim em seu reinado de terror. Longe dali, em um lugar isolado no espaço, a Ranger Slayer e um time de Rangers precisam escapar do vazio. Nessa jornada, eles fazem amizade com a misteriosa Ellarian e juntos se tornam os Solar Rangers. Essa nova equipe então se junta para derrotar o terrível Preto, o mestre da rede de morfagem caído. Com o universo restaurado após a batalha contra Lord Dracon, o emissário da rede de morfagem azul retorna à Lameda dos Anjos e recruta Jason, Trini e Zack para se tornarem os Omega Rangers, que logo se tornaria um quarteto com a chegada de Kia. Fragilizada, a Omega Ranger Azul se rebela contra seus amigos e forma uma aliança para derrotar os Power Rangers e dominar o universo. O que ela não esperava é que os Mighty Morphin Power Rangers se uniriam a Ranger Slayer e as Rangers Solares para derrotá-la e pôr um fim em seu plano. A paz não é eterna. Lord Zed ataca os Mighty Morphin Power Rangers com seus novos Rangers sombrios. Enquanto longe da Terra, os Omega Rangers enfrentam uma ameaça cósmica nunca antes vista. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Hoje é a edição final de Mighty Morphin Power Rangers. Nossa trajetória de reviews que começou em 2018, finalizando hoje em 2020 com a edição de número 55. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou essa saga aí de reviews aqui no Mega Power Brasil e também acompanhou os reviews da Ana, fez todo esse crossover aí e está em dia dentro do universo expandido. Mas se você chegou agora por acaso, caiu de paraquedas no Mega Power Brasil, não tem problema nenhum. Clica no card aqui em cima, tem uma playlist da edição 0 até a edição 55 para você acompanhar tudo o que rolou até o momento. Como nós tivemos a edição de número 54 focada nos Omega Rangers, hoje na edição de número 55 teremos o desfecho da batalha contra os Rangers sombrios lá em Alameda dos Anjos. Mas antes, deixa logo o seu gostei, se inscreve no canal se você chegou agora e não esquece de ativar o power sino das notificações, até porque vem muito mais review de quadrinho por aí. Então vamos lá, o quadrinho começa exatamente após os eventos mostrados na edição de número 53 com os Marimoth Power Rangers lutando contra os Terros Zordes, que são os Zordes pessoais dos Rangers sombrios criados a partir do cristal verde do caos. E está aquela cena de caos total com as pessoas correndo, com os Zordes atacando todo mundo e os Power Rangers. E em paralelo, o Lord Zed muito contente que seu plano finalmente deu certo, ele está comentando que os humanos são insignificantes, são insetos e que ele vai conseguir destruir tudo rapidamente. Em paralelo a isso, como eu falei, os Rangers estão lutando contra os Terros Zordes, cada Ranger contra um Ranger sombrio específico. No campo de batalha, Hawk pilota o Dragão Rex contra Finster. Apesar de nosso Ranger Vermelho achar que no céu ele tem todo o controle do combate, o Lacaio de Lord Zed prova que pode ser eficaz em uma batalha aérea, atingindo Hawk em cheio. E lá do outro lado da cidade nós temos o Adam lutando contra o Babu. Inclusive, desde os quadrinhos passados, o Babu tem comentado que está adorando ter todo esse poder e facilmente ele consegue abocanhar o Zord Leão do Adam. O Adam pergunta se alguém mais está tendo problemas. Kimberley em seu Zord fala que Goldar não para de persegui-la com sua galinha gigante. E para ajudá-la, Aisha dispara várias rajadas contra Goldar, que acaba desviando e o tiro acerta em cheio a nossa Ranger Rosa. O macaco dourado está muito contente com o resultado e acredita que se os Rangers sombrios continuarem nesse ritmo, eles irão destruir os Power Rangers a qualquer momento. E quem está lutando contra o Squatch é o Billy, que consegue desviar facilmente de um ataque do vilão, até porque o Billy tem muito mais experiência em combate e em pilotar as Ordes. Só que é nesse momento que tem a grande reviravolta do quadrinho, que é o Billy entrando em contato com a Grace, pedindo que ela ative o protocolo verde. Desesperado, o Billy pede que ela ative o protocolo verde, esse é o pior cenário possível, Grace ative o protocolo. E ela fala que, beleza, eu vou ativar, mas não terá volta. Uma vez que eu invocar o novo Ranger verde, que eu teletransportar o Ranger verde para o combate, não tem mais volta e o Zordon vai ficar muito irritado com essa decisão. Enquanto isso, a falsa Rita Repulsa ataca o Tigre Zord com o Tommy dentro. Ela tenta usar seus truques psicológicos para desconcentrar o Tommy, mas o Ranger branco já está há bastante tempo acostumado com seus jogos mentais. Só que os Rangers não esperavam que todo esse papo da Rita culminaria no momento mais crítico do combate. Ela consegue juntar todos os Terrozords para formar o macabro Mega Terrozord. Nesse momento, os Power Rangers formam o Mega Tigre Zord, enquanto o Rock usa seu Zord pessoal em modo de combate. Lá no centro de comando, Alpha está desesperado com o poder dos vilões e Zordon pede que ele dê uma energia auxiliar aos Rangers, enquanto ele tenta entrar em contato com os Omega Rangers para ajudar na batalha. Aproveitando toda essa confusão, a Grace se infiltra no centro de comando e vai direto à prisão onde o Lord Dracoon está. Ele fica muito surpreso e muito contente de ver a Grace, mas ela fala que não tem tempo para jogar papo fora, que ela só tem 13 minutos até o Zordon descobrir que ela está lá no centro de comando. Mas conhecendo a Grace, ela começa a provocar o Lord Draco, inclusive chamando ele de Tommy. Ele fica pirado na hora, inclusive tenta atacar ela e ela começa a rir da cara dele, dizendo que ele não pode fazer nada, que ele está preso, que ele é um inútil, que ninguém mais liga para ele, mas ele pode mudar essa situação. Ela diz que pelo menos para aqueles que lembram do que ele fez, ele é um inútil, mas que ela não sabe nem mais quem são essas pessoas e que foi isso que restou do Lord Dracoon, mas que não precisa ser dessa forma. E aí o vilão percebe que na verdade a Grace quer ajudar ele em sua redenção e chama ela de bastante previsível. A Grace diz que sabe quem ele é e o que ele quer e ele só tem duas opções, ficar preso onde ele está ou perguntar para si mesmo se está disposto a sair. Voltando para a cena de combate, os Rangers estão com muitos problemas contra o Mega Terror Zord, ele facilmente consegue prever praticamente todos os golpes dos Power Rangers, e inclusive essa ideia que eles tiveram de colocar o Rock separado para atacar em dupla não funciona, porque o Mega Terror Zord é muito mais esperto. E lá no topo do prédio o Lord Zed comemora a vitória, mas não por muito tempo, e é nesse momento que aparece saltando aí do céu o novo Ranger Verde com armadura muito bonita, com vários detalhes dourados. Lembra bastante aí o Ranger Verde do Bat in the Sun, mas com algumas mudanças que o Damora fez. Ele que foi responsável pelo design desse novo personagem, e ele começa a lutar contra o Lord Zed facilmente, assim. Ele não tem nenhuma dificuldade para lutar contra o vilão, e ele fica muito surpreso porque não sabe quem é esse Power Ranger, e mais ainda porque a energia que flui dentro desse Ranger Verde é a energia do Caos, e ele tem certeza que o Zordon não sabe que esse Ranger Verde foi criado. E ele começa a lutar com o Lord Zed, como eu falei, facilmente, chegando ao ponto de pegar o Cristal Verde do Caos e atingir com a Adaga do Dragão, criando uma onda de energia gigantesca que destrói tudo no caminho, inclusive o Lord Zed. Não 100%, né? O Lord Zed fica bastante enfraquecido. E assim que o Cristal Verde do Caos é destruído, o Mega Terrosword perde todas as suas forças, e os Power Rangers aproveitam para destruí-lo de forma definitiva. Inclusive, nesse momento, o Billy agradece ao Alpha por ter ajudado aí, colocando um pouco mais de energia para destruir o vilão, só que o Alpha diz que não foi ele. Não foi ele que ajudou, e ele não sabe quem fez isso. E o Tommy também fica muito preocupado, se perguntando, quem será que ajudou a gente nesse momento tão crítico? A edição termina com os Rangers Sombrios perdendo seus poderes, e a Rita repulsa a falsa, indo embora, ela consegue escapar. Talvez ela seja explorada nos próximos quadrinhos, um pouco mais na frente. E nós temos também o Lord Zed destruído lá no topo do prédio, acabado, coitado, dizendo que vai ser vingado o Ranger Verde, e teletransporta imediatamente para o seu castelo, caindo em cheio em cima do seu trono. A última página do quadrinho se passa na Prometeia, abre aí mostrando alguns desenhos do Dragão Zord, enquanto nós vemos aí o nosso novo Ranger Verde, admirando a adaga do Psycho Ranger Verde, enquanto a Grace fala o seguinte, Meu novo Ranger Verde foi um show e tanto, tenho que ser honesta, não tinha certeza do que você faria, mas você não decepcionou. Quebrar o Cristal Verde em caso de emergência? Brilhante! Eu teria dado qualquer coisa para ver o rosto de Zed naquele momento. Agora você está na minha equipe, tenho algumas regras, e se você quebrá-las, você vai pagar por isso. Mas se você de alguma forma encontrou uma maneira de trabalhar comigo, eu prometo que ambos conseguiremos exatamente o que queremos. E fica a pergunta no ar, o que a Grace quer fazer com esse novo Ranger Verde? E sempre foi muito nebuloso assim, as ações dessa personagem, a gente nunca sabe o que ela quer fazer de verdade, qual é o grande propósito da Prometeia, e se ela guarda ainda alguma rusga contra o Zordon lá de 1969. A gente não sabe quais são os planos dela, mas a resposta vai vir na próxima edição, eu acredito que é Marimorph 1, exatamente gente, não vai acabar. A edição 55, Marimorph Power Rangers, acaba aqui, mas a publicação irá se dividir em dois novos quadrinhos, como eu já comentei anteriormente, que é o Marimorph 1, focado em Marimorph Power Rangers, e Power Rangers 1, que vai continuar a história dos Omega Rangers, e cada quadrinho será revisado por um membro aqui do Mega Power Brasil, então fique ligado, porque a partir desse mês de novembro já tem review aqui no canal. Mas e você, o que achou desse quadrinho, e quem você acha que é o novo Ranger Verde? É o Lorde Dracon? É o Matt, que apareceu lá em quadrinhos passados? É o Zordon? Ou um novo personagem? Deixe aqui na seção de comentários que eu quero saber a sua opinião. Queria agradecer mais uma vez pelo feedback aí, dos reviews de Marimorph Power Rangers, foi um grande prazer revisar, adoro bater esse papo, e fico muito contente que vai continuar de uma forma diferente, com dois quadrinhos, cada um revisando um lado, Marimorph e Omega Rangers, então a aventura vai continuar no próximo arco, que é Unlimited Power. E se você caiu no Mega Power agora, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no nosso Twitter, twitter.com.br e é claro, não esquece de conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, o Apoia-se, o link está na descrição aqui do vídeo, pra você ajudar a transformar nosso centro de comando virtual em um centro de comando físico, com mais conteúdo, com mais podcast, com mais vídeos, e aí você pode virar um apoiador igual o Stefano Gollum, e o Bruno que estão apoiando esse vídeo aqui de hoje. Nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja. Vamos lá. Tchau, tchau.